Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delivery de Sucesso e hoje no vídeo a gente vai mostrar um pouco da nossa rotina. Vou tentar deixar a câmera parada e filmando o máximo que puder, tá? Vou mostrar aqui, eu vou baixar a câmera. Aqui ó, é a mesa onde eu monto as pizzas e não é a mesa onde eu abro. Aqui atrás, ó, tá vendo? É a mesa onde eu abro a massa. Só que hoje eu vou tentar abrir nessa mesa aqui pra todo mundo poder ver, porque senão vai ficar bem distante e não vai dar pra poder enxergar, tá vendo? Aqui é a mesa onde eu abro a massa e aqui tem duas mesas onde eu monto as pizzas, tá? E essa mesa aqui, onde eu vou tentar abrir e montar, é a mesa que é apoio pra chá pra gente fazer lanche, tá? Então, a gente vai começar o vídeo, já começou a sair pedido, Então, eu vou mostrar pra vocês, assim, o máximo de pedido que sai hoje pra vocês terem uma noção de como é a rotina de um delivery de pizza, tá? Quem não conhece o canal ainda e segue e não segue a gente, é falar pra vocês, ó, aqui é a garagem da nossa casa. E esse pedaço aqui, ó, é uma divisória que divide a garagem da casa. Então, a gente aproveitou metade da garagem pra fazer a pizzaria e a outra metade do outro lado a gente guarda o nosso carro. Então, como a gente abriu a pizzaria agora, eu já vou fazer os primeiros pedidos. Aqui atrás, pessoal, ó, aqui é o atendimento das pessoas que pedem as pizzas aqui mesmo. E quando o Botoqueiro vem buscar também, a gente traga aqui. Vou mostrar aqui pra vocês também, ó, a nossa maquininha impressora, ela custa mais ou menos 600 reais. Ela tá com problema. Então, a gente, de um tempo pra cá, tá fazendo os pedidos à mão, tá? Até arrumar, porque a maquininha já imprime os pedidos. Então, tudo que tá vindo pelo iFood, Instagram, Facebook ou aplicativo, é tudo agora, em vez de estar sendo impresso, a gente tá fazendo na mão, ó. Por exemplo, abrimos agora a pizzaria e já saiu dois pedidos. É meio improvisado, mas assim, ó, qualquer um, a gente quando começou, ó, fazia os pedidos assim mesmo, tá? Então, pessoal, ó, vou começar aqui. Já vou colocar os pedidos aqui em cima, ó. Vou tentar, às vezes, direcionar pra que vocês vejam. Aqui, ó, tem um quarta comanda. E aí, eu vou colocando aqui, vou separando o que é entrega e o que as pessoas vêm buscar. Pessoal, então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já pra se inscrever. Vamos começar a nossa noite de trabalho, vamos ver mais ou menos quanto que dá pra faturar hoje. Colocar aqui o meu avental, pra gente poder dar início. Vou montar também a nossa mesa aqui, deixar tudo organizadinho. Tá todos os ingredientes prontos, porque é isso que precisa. Pra quando você começar as vendas da noite, já começar com tudo pronto, pra depois não atrasar os pedidos. Aqui, nosso aplicador de catupiry, também já vou deixar ele aqui no canto, pra gente poder começar. Pessoal, aqui, ó, mudei o ângulo da câmera, pra ver se dá pra pegar toda a mesa, tá? Então, eu vou começar montando aqui, ó, potinho de farinha. Aqui, todos os ingredientes, ó, estão em potinhos. E aí, eu vou organizar aqui sobre a mesa, pra ficar fácil na hora da montagem. Como não é assim que a gente trabalha, a gente só monta aqui, eu vou tentar organizar pra facilitar e pra montar as pizzas bem perto da câmera e tentar mostrar o máximo possível da noite. E aí, eu vou pegar o carro, vou pegar o carro. E aí, eu vou pegar o carro. E aí, eu vou pegar o carro. Pessoal, aqui, ó, molho de tomate. Vou deixar aqui, ó, no cantinho. Baixar um pouco aqui a câmera. Deixa eu ver, assim, não. Deixa eu ver se chega mais perto, como que fica. Tá, vou tentar agora dar uma arrumada aqui. Colocar por perto os ingredientes que eu mais utilizo. Vamos tentar, pessoal, gravar desse jeito. Aqui a concha, acho que eu vou colocar isso aqui pra esse lado. Aqui, pessoal, vassourinha, perfurador, o rolo novo. Aqui tem tripé. Essa faquinha aqui eu uso pra limpar na hora de cortar o frango, pra não colar na espátula. Vou colocar na forma. Cortador de ovos. Aqui vai sujar um pouquinho por causa da farinha. Vou lá buscar a calabresa. Pessoal, ó, esse é o potinho que a gente utiliza. Ele é de dois litros e meio. E aí, ó, por exemplo, a gente coloca tudo que é em grande quantidade em baldes desse tamanho. Aí, pra organizar a mesa, eu só passo, ó, e quando vai acabando, eu vou enchendo aqui os potes pra caber tudo certinho. Antes a gente usava esses baldes. Aí a gente fez a mudança e começou a usar esses potinhos. Aí eu volto pro freezer. O que eu não coloco aqui na mesa? Produtos muito perecíveis, como frango, queijos, queijo prato, queijo provolone, que não sai toda hora. Então eu deixo na geladeira pra não perder a validade e não estragar muito rápido, porque aqui é muito quente. O forno é quente, a temperatura da nossa cidade é quente. Então o máximo de produtos que eu posso deixar na geladeira, que eu não uso tanto, eu vou deixando. Ó, pessoal, balancinha. Potinho pra eu pesar a mussarela. Aqui tá tudo enfileirado, tudo que eu uso. Eu acho que essa vai ser a melhor organização pra noite de hoje. Eu ainda tenho que pegar... É... Mussarela. Aqui, pessoal, eu vou explicar pra vocês. A gente tem, ó, dois porta-comandos. Um eu coloco entrega e outro eu coloco as pessoas que vêm buscar. Então aqui eu tenho que correr, que saiu o primeiro pedido do iFood. São duas pizzas. Aí aqui, ó, eu pego um palitinho desse aqui, ó. Não sei se dá pra enxergar. E vou com o porta-comandos, ó. E vou colocando as comandas que eu vou fazer. Sempre tem um pano de prazo pra me dar apoio, pra adivar as mãos. Vou deixar por aqui. Então vamos começar. Pessoal, ó, óleo e pincel pra gente passar na borda. E aí, pessoal, como o espaço ficou pequeno pra mim trabalhar, pra eu trabalhar agora, o que eu vou fazer? Vou usar o menor espaço que eu puder pra montar aqui com vocês. Então ele saiu, na verdade, um total de três pizzas, tá? Então a gente já vai colocando aqui na mesma massa. Pessoal, ó, essa massa aqui, ó, eu fiz na quinta-feira. Olha o tamanho dela, ó, não tá super grande. Porque a geladeira mantém a temperatura e não deixa ela crescer demais. Pessoal, aqui, ó, três massas, três pizzas que eu vou fazer. São três pizzas grandes. Aí, ó, eu começo colocando aqui farinha na mesa. Vou tentar focar aqui na mesa agora, ó. Chegar mais perto. Parece que tá fazendo uma sombra, mas tá bom assim, ó. Coloca aqui, ó, pra elas irem caindo. E uma bem aqui, que é onde eu vou usar. Vou colocar os potinhos aqui atrás. Tesoura, ó, se eu precisar. Ó, vou abrir na minha massa. Essa mesa aqui, ela é um pouco mais estreita. Então aquela mesa ali, ela é mais, é, comprida. E eu consigo abrir com mais facilidade, com menos aperto. Desse jeito aqui, porque cai um pouco mais de farinha na mesa. Ó, pessoal. Massa aberta. Vocês viram? Bem rápido, ó. Bem o barro em excesso de farinha. Vou deixar aqui no cantinho. Telinha. Coloco a minha massa. Ajeito ela. Aqui, ó, no iFood, são duas pizzas. Uma calabresa e uma mussarela. Aqui, ó, ajeitei a minha pizza. E agora, a primeira coisa que eu faço, ó. Eu passo óleo na borda. Desse jeito. Põe o molho. Pessoal, ó. Hoje a gente tem mesas de inox. Mas, quando a gente começou, era tudo mesa de granito, tá? Então, aos poucos, vocês vão evoluindo. Vão fazendo a troca dos equipamentos. Agora, eu vou pegar a mussarela. Essa geladeira da Coca-Cola, a gente não guarda só Coca-Cola, tá? A gente coloca alguns ingredientes também. Aqui, ó, pessoal, a mussarela. Pessoal, montagem da pizza de calabresa. Então, ó, pra quem trabalha com porcionamento, tem que sempre pesar os ingredientes pra sempre só metade da pizza. Porque, no caso, se a pessoa pede dois sabores na mesma pizza, não tem como você dividir na hora. Mas, como eu não trabalho com porcionamento, eu peso tudo na hora, pessoal, não tem erro. É bem rápido pra mim, ó. Aqui, eu coloco 250 gramas de mussarela. Aí, aqui, ó, eu venho com a calabresa. E venho colocando aqui, ó, uma do lado da outra. Pessoal, outra coisa pra falar pra vocês. Como tá muito quente, tá muito calor, o que que acontece? As pessoas têm costume de fazer pedidos mais tarde. Não tão cedo. Como a gente abriu a pizzaria agora, poucas pessoas pedem no início da noite. Então, dá oito e meia, nove horas, é o horário que mais sai pizza aqui. Ah, tem muita gente que me pergunta também outra coisa sobre o curso. Pessoal, o curso, a gente ensina, o curso é focado em pizzaria delivery. A gente ensina a fazer a pizza, pré-assar a massa, assar ela diretamente com a cobertura. E o curso é completo, tá? Então, se você não entende nada, não sabe nada sobre pizza, a gente te ensina tudo lá no curso. Ele é feito em vídeo aula, se você pode parcelar em até 12 vezes, tá? Pra quem tiver interesse, na descrição do vídeo tem o link do nosso curso. Aí aqui, ó, cebola. Pessoal, normalmente, eu organizo todas as coisas aqui da pizzaria pra me ajudar. Hoje, tá mais ou menos assim, eu vou e volto pra lá e pra cá, por quê? Eu organizei mesmo só pra filmar a noite de trabalho. Aí aqui, ó, orégano. Tem gente que coloca orégano e azeitona só no final. Eu coloco já quando vai pro forno. Ó, e vai pro forno. Depois eu vou mostrar ela pra vocês. Aí, pessoal, aqui eu já vou pra segunda pizza. Pessoal, aqui atrás da câmera, fica mais o resto da nossa garagem. Aí tem pia, tem os freezers. Minha esposa fica com o Davi, nosso filho, aqui. Ela vai recebendo os pedidos e vai me passando. Ela também me ajuda a coitar as pizzas. Chama o motoqueiro, que é outra coisa que eu quero falar pra vocês. Aqui, como tem grupo no WhatsApp de motoqueiro, quando sai um pedido pra entrega, a gente manda uma mensagem no grupo. O primeiro motoqueiro disponível é o que vem fazer a nossa entrega. Aí a gente só paga a entrega pro motoqueiro. Pessoal, aqui uma entrega custa de 8. Tem noite de chuva que chega a custar 17 reais uma entrega. Então a gente repassa esse valor pra pessoa que comprou a pizza. No nosso iFood tem entrega grátis, mas o valor da entrega já tá embutido lá no valor das pizzas. Então a pessoa tem a opção de pedir pelo iFood, mas se quiser pode pedir pra gente, que fica mais bom. Aí aqui, pessoal, ó. Pizza de mussarela, ó. Eu ajeito a massa na telinha. Ó, certinho. Aí aqui, ó, eu passo o óleo na borda. Põe o molho. Pessoal, pizza de mussarela, quando é só mussarela, eu coloco 300 gramas. Aqui, ó, ligo a balancinha. E, ó, coloco aqui. Só vou ver se chegou, gente. E aí, todo joia? Agora eu tenho que ir lá atender. Pessoal, aqui, ó, voltamos. Eu tive que ir lá atender. Uma pessoa chamou. E o mais interessante é que essa pessoa que chamou é um rapaz. Ele compra toda semana. E ele conhece o canal. Ele conversou comigo, falou que viu a gente no canal, no Instagram. Aí ele acompanha a gente. E aí ele veio fazer pedido pelos rios do Instagram. Ele viu uma pizza, pizza tubinho. Ele veio fazer o pedido exatamente da pizza tubinho. Então vou aproveitar daqui a pouco e montar uma pizza tubinho. Aí aqui, pessoal, ó. Tomate, ó. Põe o três na vertical. Duas de lado. Duas rovelas do outro lado. Orégano. Azeitona. Aí agora essa pizza vai demorar dois minutos pra assar. Aí, ó, quero mostrar pra vocês, ó. A outra pizza já saiu. Tá vendo? E aí eu já corto. Aqui ela é a segunda pizza do iFood. O que que eu vou fazer? Eu falo pra minha esposa mandar mensagem lá no grupo dos motoqueiros. E aí ela chama o motoqueiro pra fazer a entrega. Paixão. Você chama o iFood, por favor? Aí agora eu vou cortar a pizza aqui de costa pra vocês. Pessoal, vou dar pausa aqui e já volto pra fazer a próxima pizza. Aqui, pessoal, vamos pra terceira pizza. A segunda pizza ainda não saiu do forno. Deixa eu erguer um pouquinho a câmera. Essa pizza é meia mussarela e meia americana. Na pizza americana vai o calabresa e tomate. E na mussarela é a outra metade. Que eu acabei de fazer uma pizza de mussarela inteira e mostrei pra vocês, ó. Super simples. Rolo na vertical. E a gente já vai montar a pizza tubinho, que eu acabei de pegar o pedido. Parou de chorar? Até a próxima. Você anota pra mim? Vai ser uma tubinho De catupiry, o tubinho Meia frango, meia calabresa sem cebola Calabresa sem cebola Pessoal aqui, ó Pizza de mussarela Você corta pra mim? É da entrega, dói, fute Aí, os pinos, tá? Tá Aí, pessoal, aqui, ó Metade é mussarela Então metade vai 150 gramas E a outra metade vai 125 Que a metade seria 250, 125 E a de mussarela é 300 Então aí eu coloco 150 Aí, pessoal, coloco tomate na pizza toda Aqui, ó Tomate Aqui, ó Tomate Ovo Na metade da pizza Aí aqui, ó Tá o cortador de ovos Corto já o ovo, ó Ó Ele sai fatiado, ó E aí eu coloco na metade da pizza Coloco calabresa Coloco mais 25 gramas De mussarela Aqui, ó Na metade da mussarela Orégano E azeitonas Aí, ó O forno Aí aqui, pessoal, já tem mais dois pedidos, né Que é a pizza tubinho As duas pessoas vêm buscar E a pizza Que uma pessoa pediu aqui de mussarela Com peito de peru Vou tentar mudar o ângulo da câmera Pra ficar mais fácil de todo mundo ver ali no fundo Pessoal, mudei o ângulo aqui Agora o motor que ele chegou Eu tenho que entregar pra ele Aqui, ó Duas pizzas Tá aqui, ó Já tá pago, tá? Aí depois ele manda o pix Valeu Aí, pessoal Depois ele Ele não precisa voltar Porque esse refúgio já tá pago E aí Ele manda o pix dele E a gente paga a corrida pra ele Agora eu vou montar a pizza tubinho Vou tentar posicionar aqui, ó Pra mesa Pra gente fazer Ó Já coloco Que saiu duas pizzas Coloco as duas massas aqui Vamos fazer a tubinha Um pouco pra trás Vocês estão escutando o barulhinho? Esse barulhinho de fundo É barulhinho do iFood Às vezes a gente tá com tanto pedido Que eu tenho que fechar a loja do iFood E aí o que acontece? Quando a gente fecha a loja do iFood A nossa nota cai Mas se a gente não fecha A gente também não consegue dar conta dos pedidos Aí aqui, ó pessoal O rolo na vertical Pra fazer a pizza tubinho Eu sempre pego uma massa de pizza Que esteja mais firme Tá? Eu tento deixar a borda mais grossa mesmo Porque se a borda ficar muito, muito fina O problema é que os tubinhos ficam transparentes E aí eu não gosto do resultado Ai, fude, paixão? Ai, fude Entrega também? Ó pessoal Mais dois pedidos Agora só me entrega Ó aqui, mostrar pra vocês A outra pizza que saiu Mais chão, você consegue cortar pra mim? Eu vou cortar Tá Ó Ó, eu deixo a massa maior que a telinha Pra gente poder fazer a borda Tudo jóia? Deve ser uma pizza da Bahia Só um minuto É essa aqui? É, essa daí Tá Tá Deixa eu aqui mais uma pizza Aqui, ó Muito obrigado Falou Pessoal, pra fazer a borda Não tem como usar o aplicador Aqui o requeijão que eu tô usando Sem amido Aí, ó Eu faço a borda Depois eu volto o requeijão da borda Pra geladeira, tá? Senão eu começo a amolecer Aí aqui, pessoal, ó Fecho a borda Aqui, ó Aqui, ó Vou fechando Essa pizza vai frango Que nem eu falei pra vocês Eu não deixo o frango aqui Por causa do calor Ele coloca sempre na geladeira Aí aqui, pessoal, ó Tá a tesourinha, ó Eu vou cortando, ó Espaço de um dedo Terminei de cortar? Aí agora a gente vai virando, ó Os tubinhos Assim, ó Nossa senhora Ó Tá a 들어�IO É bom sempre que o requeijão Seja também bem firme Senão na hora de você virar o tubinho aqui Você vai esmagar e o requeijão vai sair pra fora A pizza fica assim Aí eu venho com óleo na borda Vou passando o óleo Vai chamar outra máquina que tá na gaveta? Não, é, já tá ligado Tá Pode marcar pras 8 horas Que agora tem iFood, né? Que entrega Pessoal, metade calabresa e a sem cebola Aqui ó, eu coloco 125 gramas De mussarela na metade Aqui ó, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? E agora eu vou pegar o frango Aí aqui pessoal, eu coloco o frango Eu peso o frango aqui Metade da pizza 90 gramas Eu tô utilizando agora Que é o suficiente Aí aqui ó Despejo Vou deixar o frango pra fora já Por quê? Porque a próxima pizza também é de frango Aí aqui pessoal, eu vou pegar o aplicador de catupiry Pessoal, pra quem ainda não conhece ó Só pegar a pecinha que caiu aqui Deixa eu travar aí Aqui ó A trava tinha caído ó Pessoal, o aplicador de catupiry é ótimo Padroniza A aplicação Quantidade pessoal Não tem erro ó Esse aplicador é de 1 kg Esse meu aqui É de 1 kg e 800 Prontinho ó Não fique enjoativo A pizza fica toda coberta De ter queijão Melhor coisa que a gente poderia ter Adquirido pra pizzaria Orégano Azeitona E vai pro forno Agora a gente vai fazer direto As do iFood pra não ter atraso Ó pessoal, não para de chegar pedido Isso aqui é tudo bem? Buscar a paixão? É, é Aqui pessoal Vou erguer aqui ó Pra vocês verem ó As comandas Vamos lá então Tenho duas pizzas Do iFood Pizzas do iFood Pessoal Se começar a sair muito pedido Eu vou precisar talvez dar uma pausa Porque senão acaba atrapalhando também Eu tenho medo de entregar Para atrasar Vamos lá Pizzas do iFood Ainda estou adiantado São duas pizzas Do mesmo pedido Marguerita e frango Três queijos Calabresa com portuguesa Deixa eu arrumar aqui Pizzas do iFood Pessoal, hoje está muito difícil da gente trabalhar com dinheiro Então quando as pessoas vêm pagar com dinheiro Que são poucas pessoas que pagam A gente não tem troco E fala pra pessoa Se a gente pode devolver o troco Por Pix Porque é o único jeito de conseguir troco hoje E a gente não tem problema com isso né Mas não sei se em cidade grande Conseguiria funcionar Porque aqui as pessoas acabam confiando Né, interior Vila da cidade não ser tão pequena Mas até hoje ninguém deixou De aceitar o troco pelo Pix As pessoas às vezes vão pra casa Depois mandam o Pix pra gente O número Aí a gente manda o troco Ó pessoal Molho Aí agora Vai frango Então eu tenho que pesar o frango primeiro Então ó Frango De um lado Pizza de marguerita Pessoal vai Inteira 300 gramas Como é Metade Então é 150 Então aqui eu já coloco 250 Então aqui eu já coloco 250 Então aqui eu já coloco 250 Estilo Aliantei São duas pizzas Detícia Detícia A de marguerita Tá Tá Aí pessoal Na pizza de frango e três queijos Vão três queijos Primeiro foi a mussarela Aí agora eu coloco 40 gramas de queijo prato 40 gramas de queijo provolone Prova Prova o vídeo Aqui ó Espalho bem o queijo prato Queijo provolone Tomate Tomate Na marguerita A gente tá usando manjericão desidratado nas nossas pizzas Mais 25 gramas né Aqui vai 150 gramas de mussarela Eu só tinha colocado 125 Três azeitonas Orégano E desse lado Vai um manjericão desidratado Aí ó A pizza vai pro forno Daqui a pouco eu mostro pra vocês Lanche Caixão Vai ser complicado Vai ter que ficar pras oito e meia Dá um jeito Mas A gente tem que fazer uma escolha né Não Aqui pessoal Pizza tubinho Acabou de sair Consegue cortar pra mim Praixar Ó Depois sentir essas gostantes Daqui Defeito Agora pessoal Calabresa Portuguesa Calabresa Pessoal, está saindo o lanche junto, mas como eu tinha pensado em fazer a noite inteira gravando, então na hora que eu for sair o lanche, eu não vou gravar, tá? Só vou gravar as pizzas hoje. Aqui pessoal, é meia portuguesa, meia calabresa, então eu coloco o presunto por baixo. Antes, eu já mostrei para vocês, eu colocava o presunto por cima da mussarela, agora eu coloco por baixo. Olha pessoal, vocês conseguem ver, eu não cheguei a pizza até o resto da telinha, agora eu agito ela. Então vamos começar, presunto. Pego presunto, 75 gramas. Aí agora eu venho para a mussarela. Pai, então você consegue pegar para mim? Vou para lá, vou pegar uma vasilha nova de mussarela. Não, aqui tem uma já, achei pronta. Pessoal, aqui ó, já acabou aquela caixa de mussarela, precisa pegar outra. Aí aqui pessoal, coloca a mussarela. Ó, estica a massa, agora para chegar até a beirada da telinha. Aí aqui pessoal, a gente vem com o ovo, precisa fatia no fatiador de ovos, ó. E coloca só na metade da portuguesa. Entra com a ervilha, certinho aqui. Pessoal, a ervilha, eu tenho peso exato. O que que acontece? Como eu já tenho prática, eu sei que uma mão minha dá certinha a quantidade de ervilha e palmito, que é o que eu passo para vocês lá no, na coxila, tá? Vou mostrar aqui para vocês a pizza do iFood que acabou de sair, ó. Se quiser, pessoal, tirar essa caixa daqui, ele pode tirar. Ah, acho que ia ajudar. Vamos. Calabresa, pessoal. Aí esse pedido, pessoal, é iFood. Eu finalizo ele, aí falo para minha esposa, ela está aqui do lado cortando pizza. Aí ela já manda mensagem no grupo do WhatsApp, o pessoal vem fazer a nossa entrega. Mas a maioria dos pedidos hoje, o pessoal vem buscar. Aí aqui o pessoal coloca semola. E as azeitonas, e vai para o forno. E está tudo. É a tubinho? É. A de baixo é 3, 3, 4, 3, 4. Nesse momento ele faz, você vai estar com água. Não. A tubinho? Não, a de baixo. Não, essa daí é iFood Já pode chamar Pode Pessoal, já fiz o pedido do iFood Agora eu vou fazer outro pedido de entrega Sim, tá saindo a outra, acabei de colocar Mussarela e peito de peru Pessoal, como a pessoa pede com a gente A gente dá uma hora de limite Pra chegar a pizza Quando é iFood, lá na plataforma do iFood Tá marcado 20 minutos a 30 minutos Então eu sempre dou prioridade pro iFood Mas eu nunca atraso também os pedidos da entrega Que as pessoas fazem com a gente Aqui pessoal, ó Tira o excesso Aqui pessoal, ó Passa óleo na borda Molho E agora coloco na metade da pizza O peito de peru E o outro lado vai ser mussarela Vai chamar o som do O que tá dizendo que tá muito alto Que pode atrapalhar, sabe Depois dá só um pouquinho Pessoal, 5 fatias de peito de peru Aí pessoal Coloco 250 gramas de mussarela Cubro a pizza Na metade da mussarela Eu sempre completo com mais 25 gramas, tá Porque metade da pizza de mussarela Ela tem que ter 150 gramas de mussarela Aí aqui, ó Vem com tomate Tanto do lado do peito de peru Quanto do lado da mussarela Azeitonas Orégano E agora vai pro forno Tá ótimo Tá Tá Pessoal Pessoal, das entregas já fiz Agora vamos começar a fazer Olha, outra peito de peru e mussarela Pessoal, tem pizza que sai muito Tem combinação que o pessoal gosta demais Portuguesa com calabresa É uma combinação que sai muito Peito de peru e mussarela Mussarela margarita Pessoal, ó Enquanto eu tô trabalhando aqui Olha aqui que o nosso trabalho possibilita Eu e minha esposa trabalha junto em casa Meu filho tá ali no canto brincando Sozinho Com as cebolas da pizzaria Claro Vou ter que fazer a entrega agora Não saiu ainda, né? Não Ó Então, olha Tá pronta de vocês Paixão, depois você prepara pra mim Uma sacolinha com ketchup e maionese Pessoal fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo E aí, cartão? É É só a pizza? Tá Crédito? É Na tela Aê Ketchup e maionese? Deixa eu só beber pra lá, tá? Que tubinha é essa, paixão? Tupinha Ai, fute, tá pago? Tá pago, foi bem Tá Cara, valeu, muito obrigado, hein? Ó, 69,90 aqui é essa vira? Vamos lá Falou E aí, minha entrega Pessoal, ó Ai, fute, mais duas Finalizando, você me manda o Pix Obrigado Deixa eu ver Deixa eu saber Essa vai vir aqui Que essa aí é nossa Vai Valeu, obrigado, hein? Aí, pessoal Já botei pro trabalho aqui, ó Telinha Vou fazer essa pizza E depois vou mudar o ângulo de novo, tá, pessoal? Vou tentar gravar de cima pra baixo Pra ver se facilita também Pra vocês poderem ver Aí, pessoal Vou repetir a mesma pizza Que eu acabei de fazer Que é a peito de peru Vamos estar nela Cinco fatias de peito De peru 250 gramas de buçarela Espalhe bem Pessoal, depois não esquece de seguir a gente lá no Instagram Tem muita gente que segue no canal Segue no Instagram Agora a gente também tem o TikTok Segue a gente lá, ó Pizza de peito de peru Com muçarela Aqui, pessoal 25 gramas A mais Aqui, ó Tomate Orega Tem a azeitona Pessoal, deixa uma garrafinha d'água aqui Perde, sim? Agora, pessoal Vou tentar mudar o ângulo Da filmagem Pessoal, aqui, ó Mudei o ângulo Pra ver se facilita também Deixa eu ver Deixar um pouquinho pra trás Tá dando pra ver Pessoal, próximo pedido Agora São três pizzas Duas presunto e uma americana Três pizzas Pra tudo Pessoal, conseguem ver, ó Todos os potinhos Eles não ficam assim Eles ficam na Aqui de comprido Que facilita na hora da montagem Mas aí pra fumar A gente não é todo esse jeito Aqui eu vou mostrar pra vocês A pizza que acabou de sair Que bonita Ó Borda bem alta Que não dá pra ver Talvez aqui, ó A altura da borda Peito de peru E mussarela Tá sujo, né? Sujou Aqui, pessoal, vou dar uma aceleradinha Porque Eu posso atrasar Se eu demorar muito Eu vou dar uma aceleradinha Eu vou dar uma aceleradinha São iguais Ah, eu esqueci de pedir Precisa chamar Precisa chamar Primo Isso, ó Pessoal, ó Coloquei a pizza no forno E acabei esquecendo De pedir pra minha esposa Fazer o chamado Do motoqueiro A pizza não tá atrasada Mas O motoqueiro já podia Tá aqui Aí aqui, pessoal, ó Massa O óleo Na borda Molho E aqui, pessoal São duas Presunto E uma americana Então, ó Vou fazer a americana Primeiro Pizza que vai Você sempre pensa Um ovo pra cada metade da pizza Então aqui, ó Deixa eu puxar pra montar Vai 250 gramas de mussarela Tomate Aqui, ó Pessoal, uma dica Se vocês forem trabalhar Como a gente trabalha aqui E tiver que dividir a garagem A gente coloca uma capa No carro Pra não ir a gordura A sujeira da pizzaria O pó da farinha Lá no carro, tá E aí, conserva melhor o carro Aqui, pessoal Já tem dois ovos descascados Aí aqui, pessoal Desse jeito E calabresa A calabresa Não é pra fechar a pizza toda Com calabresa Calabresa mais espaçada Ali, ó Pra preencher os buracos Que ficam entre o tomate E o ovo Tomate, pessoal Sete rodelas, né Já falei várias vezes aqui Pessoal, vocês perceberam Até agora não saiu uma pizza broto E não saiu pizza média Aqui, ó Americana Agora são duas presas E não saiu pizza broto Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pedido a entrega. Pessoal, pizza de presunto, 150 gramas de presunto, oi, tudo jóia? Tudo bem, tudo bem. Você já pediu? Já, eu vim buscar. Que nome? Ah, tá marcado. Você pediu pelo WhatsApp? Isso. Vou pegar. Aqui, ó. É, é de peru, né? É. É. Cartão? Cartão? Cartão. Ô, pizza, desculpa, viu? Certinho. Certinho. Muito obrigado. Falou. Pessoal, ó. Tá entrega. Marca, né? E aí, o joia? Aqui, ó, ligado. Pessoal, ó. 150 gramas de presunto, né? Tô colocando sempre o presunto, ó, por baixo. Sal, de peixão. Sete godelas de tomate. Olégano. Azeitona, ó. Vamos montar mais uma de presunto. Vamos montar mais uma de presunto. E aí, ó, a americana pronta. 3 pizzas Pessoal, não sei se vocês repararam Muita gente não pede Apenas 1 pizza Pessoas tem o costume de pedir de 2 a 3 pizzas E não é combo, hein? Não é promoção de combo Presunto 150 gramas Quem tiver trabalhando com porcionamento No caso do presunto Tem que porcionar 75 gramas Em cada embalagem Porque se sair metade presunto Metade outro sabor Você só vai colocar na metade Aí aqui pessoal 250 gramas De mussarela Tomate Pessoal, tá escutando o som? Tão escutando? É o som do iFood tocando Aqui ó Aqui ó Tresunto de novo Terceira pizza do pedido Aqui mais um pedido pessoal Peito de peru e agora a americana Vai ser o que que é iFood Pessoal, vou passar na frente o pedido do iFood Porque não pode ter atraso Aqui pessoal Agora vou fazer Reporta, faixão Baiana e Tá Pessoal, vocês precisam quando estiverem trabalhando Quem já tá trabalhando Tem organização no tempo dos pedidos Pra não ter atraso Vocês aos poucos vão conseguir dominar essa parte Que eu acho que é o principal Pra não ter atraso Ó Metade Deixa eu tirar a pizza aqui do presunto Aqui ó pessoal Pizza de presunto Aqui pessoal Metade do banco Vai dar O pessoal aqui não é nem oito horas O que ele falou? Aí aqui, pessoal O frango, três queijos, vai de provolone, queijo prato e a mussarela, né? 40 gramas, ó, de queijo provolone 40 gramas de queijo prato Aqui, metade da pizza, frango, três queijos Outra metade, pessoal, é baiana, é calabresa apimentada O queijo prato O queijo prato O queijo prato O queijo prato A gente vai de novo Aqui, pessoal, outra pizza de presunto E aqui, ó, pessoal A baiana, ela vai com pimenta calabrina por si Mas colocar no forno, já coloca pimenta O queijo prato A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui, ó. As erguilhas. A CIDADE NO BRASIL 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 Essa é sozinha. Deixa eu confirmar. É sim, Carlos. Pessoal, agora eu inteira peito o espelho. Olha aí. 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 Pessoal, a peito de peru inteira vão sete rodelas, fatias, tá? A montagem da peito de peru inteira é diferente do que metade. Então, numa metade você coloca cinco. Mas numa inteira você coloca sete, ó. Cinco contornando. E duas pra fechar. Assim, ó. Duzentos e cinquenta gramas. Não sei se vocês estão observando, não tem segredo, né? Trabalhar com pizza. O mais difícil de trabalhar com pizza é conseguir vender pizza. Aí no canal sempre tem dica que eu vou trazendo de acordo com o que tá acontecendo no momento, né? Porque às vezes tem coisa que param de funcionar, tem coisa que funcionar melhor pra poder vender. Aqui, pessoal, sete rodelas. Orégamo. Pessoal, vou mostrar a pizza que saiu agora. Depois eu vou ter que dar pausa aqui, porque a memória do celular tá cheia. Vou tentar descarregar pra continuar filmando. Caiu agora? Caiu no chão? Não. Tira, então, pra não cair em cima dele, hein? É perigo, já pensou que desastre? Pessoal, ó. Pizza portuguesa, olha que bonita. Pessoal, então eu vou dar a pausa e já volto. Pessoal, aqui, ó. Voltar, trabalhar aqui, pessoal. Fiz mais umas pizzas. E agora, vou fazer mais algumas. E depois, eu vou ter que parar, porque não deu pra tirar tudo do celular. Aqui, pessoal, ó. É uma pizza com borda. Vou mostrar essa pizza. É uma pizza com borda de requeijão, de catupiry, né? De requeijão sem abido. Tchau. 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 Aqui, pessoal. Aqui, pessoal, peguei os queijos, que vai ser cinco queijos. Aí, aqui, ó, vou fechar a borda. Ela é cinco queijos com quatro carnes. A pizza de quatro carnes, ela vai presunto, peito de peru, calabresa e bacon. E as cinco queijos vai mussarela, queijo prato, queijo provolone, queijo gorgonzola e vai requeijão e tomate. Aqui, pessoal, ó, fica um pouquinho menor que a tela. Aí, na hora que eu coloco o queijo, eu já ajeito pra ela ficar totalmente certinha na telinha. Então, eu vou montar primeiro a metade das quatro carnes, que vão, alguns ingredientes embaixo. Aqui, ó, peito de peru. E a despedida é entrega. Pessoal, aqui, ó, 75 gramas de porco. E agora, eu vou entrar com 150 gramas de mussarela. E aqui, ó, vou ajeitar a borda. Pessoal, 40 gramas de queijo provolone na metade. Boa noite, só um minuto. Tudo bem? Boa noite, me sinto. Calma, legal. É noite, né? Tudo bem. Lute de tudo? Credito? Não. Ótimo. Quer subir? Pode tirar. Ó, muito obrigado. Boa noite, hein? Por favor. Tchau. 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 Pessoal, aqui, 40 gramas de queijo prato. E agora, vou colocar calabrisa. Calabrisa não é pra fechar a pizza, é só calabrisa espaçada. E aqui, pessoal, o bacon. Pessoal, agora a gente vai ralar o gorgonzola. Vou pegar um ralador. Aí, pessoal, é só um pouquinho, ó, um ralo mais fino de gorgonzola. Ó, rala um pouco, fica aqui no canto. E aí, aqui, pessoal, o aplicador de catupiry. O catupiry aqui, pessoal, é espaçado, tá, ó. Aí, eu faço também cruzando. Três, cinco tomates, orégano e azeitonas. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, e vai pro forno. Vai, chama? Você chama o pedido? A entrega? Pessoal, mais um pedido aqui que eu vou fazer com vocês. É, ah, não é entrega, desculpa. Só me buscar a Dayana. Eu confundi. Acho que não tem entrega. Não, não tem. Só me buscar a... Só. Pessoal, aqui, ó, dois pedidos. Uma é... Pessoal, qual que é o pedido? É toscana, sem cebola, em peito de peru sem tomate. Peito de peru, metade de alho. Ah, metade de alho? É, sem tomate. Tá. Então, vamos lá, pessoal. Meia peito de peru com meia alho. E a pizza inteira é sem tomate. Nessa pizza, os dois sabores vão tomate. Ó, deu uma abertura. Na vertical, ó. E finaliza o cosmônio. O que que ele quer, paixão? O que que ele quer? Qual? 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 Que quão? Ó. Pode pôr pras nove e quinze, Paixão Por favor Pessoal, ó, meia peito de peru São cinco fatias de peito de peru Ô meu amor, já vai Tá bom Aqui, pessoal, 250 gramas Pessoal, a pizza é toda sem tomate Na pizza de alho, se ela fosse inteira 300 gramas de mussarela Então metade é 150 Então falta 25 gramas Aqui, ó Deixa eu pesar Aqui, ó, 25 gramas Monteira Sem tomate Mais vai oréganes e azeite Aqui, ó Mais um pedido aqui Vamos lá, pessoal, mais uma pizza Pessoal, pedido de toscana Toscana é presunto, calabresa, mussarela e cebola Aí a pessoa quer sem cebola O pessoal tem que sempre ficar muito atento Nas informações que o cliente te passa Pra você não montar a pizza errada Porque isso faz com que você perca os seus clientes O cliente fica nervoso Se a pessoa não come Não adianta falar assim Ah, é só tirar Não A pessoa quer que a pizza vá do jeito que ela pediu Então muita atenção Que eu tenho certeza que se você tá trabalhando com isso E se você se colocar no lugar do cliente Você ia pensar da mesma forma Pessoal, aqui, ó A pizza com borda Aí, pessoal, agora, ó Meu filho quis ter dele Aí a esposa tem que parar E aí eu tenho que ir tocando sozinho por enquanto Aí aqui, pessoal, ó Essa é a tosca 150 gramas de presunto Acabou o presunto aqui, eu tenho que pegar mais Por quê? Então... Vamos lá E aqui, pessoal, vou lá buscar presunto, 150 gramas. Pessoal, quando a pizza vai para sair do forno, aquela de alho, aí eu coloco o alho, porque senão o alho queima. Antes, eu colocava o alho no começo, só que aí a pizza começou, o pessoal começou a reclamar que o alho começou a ficar muito amargo. Se coloca o alho dentro, eles também não gostam. Então, o jeito que eu vou tirar a pizza um pouquinho antes do forno, para colocar o alho. Pessoal, aqui, ó. 250 gramas de mocelela. E agora a gente coloca, vou mostrar aqui para vocês a pizza, ó, alho com mussarela. Desculpa, alho com peito de peru. Pessoal, agora eu vou colocar na calabresa, calabresa da piscina. Pessoal, vou parar por aqui, porque agora já são. 10 para as 9, agora os pedidos começam de verdade. E aí eu não vou dar conta de continuar filmando, porque minha esposa teve que dar uma paradinha. Então, eu tenho que correr ainda mais, para não poder atrasar pedido. Vou mostrar aqui para vocês, essa é a última pizza que eu vou fazer agora com vocês. Porque eu não posso mais fazer nenhuma pausa. E aí, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Deu para entender um pouquinho da rotina, depois vou gravar mais vídeos assim. Também queria mostrar vídeos de lanche, de cirra. Mas aí a gente vai encaixando durante as gravações aqui do canal. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.